Como vão, meus queridos amigos? Preparem-se! Já está na hora do show! Este ano, embarquem em uma aventura com a Masha e o Urso! Urso! O Natal já chegou! Vamos ao trabalho! Bom! Eu sou o Janeiro, o Senhor do Gelo! Eu sou a Masha, a senhora da... Toma! Da cenoura! Histórias incríveis! Nós somos os 12 meses! Como assim 12 meses? Mas isso não é só um conto de fadas? Encontros surpreendentes! Vou ter o fotógrafo! O melhor e das redombezas! Vem, sobe aqui! Masha e o Urso! Diversão em dobro! E outras aventuras! Vocês nos seguiram? Nós estamos em busca do sonho! Em breve, nas telonas!